Olá, Rodrigo Vitorino aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho aí para que você seja notificado a cada novo vídeo que eu postar aqui no canal. Se você não conhece o Clube Sua Meta, clubesuameta.com Olha só, pessoal, o mercado livre mudou novamente. Você que trabalha aí há mais tempo na internet, acompanha aí as mudanças do mercado livre, o mercado livre agora mudou também o prazo de envio, que era em algumas categorias apenas que tinha, voltou aí novamente, tem agora em todas as categorias de todos os produtos, eles estão disponibilizando, estão dando, na verdade, a oportunidade de quem não tem aquele produto ainda pronto ou no seu estoque próprio, de colocar um prazo maior para envio. Você que acompanha aí essas mudanças, vocês viram que há algum tempo atrás o mercado livre tinha mudado as políticas e era obrigatório, praticamente quase em todas as categorias, o produto tinha que ser enviado, despachado em 24 horas. Se não fosse enviado em 24 horas, a reputação era prejudicada, etc. E agora teve aí uma mudança, então todas as categorias agora é possível colocar um prazo maior. Para você que vai precisar fabricar o produto, você que faz cross-docking, dropshipping, etc., você pode agora colocar um prazo maior, entretanto, fica também com aparência já mostrando ali esse prazo maior. Eu vou para a tela do meu computador agora te mostrar como que isso funciona na prática. Bom, então estou aqui na tela do meu computador, aqui você já pode visualizar, eu estou utilizando uma conta que a gente utiliza só para criação aqui de videoaulas e aqui eu fiz a simulação, um exemplo, na verdade, de um produto que vai levar aí 5 dias para ficar disponível após a compra. Então se você colocou lá um prazo maior, vai aparecer para o comprador o prazo aqui também, agora nessa tarja aqui, na verdade, tarja não, escrita aqui em laranja, disponível em X dias após a sua compra. Então se você, ah, eu estou vendendo um produto, mas eu vou comprar primeiro de um fornecedor que eu tenho no Brasil para chegar, ou eu vou até o meu fornecedor comprar esse produto para depois eu despachar para o cliente, você pode colocar agora no Mercado Livre o prazo que você vai precisar. Entretanto, é bom a gente destacar também que o Mercado Livre já avisou isso daí, inclusive está lá, vou te mostrar aqui, que quando você faz esse tipo de procedimento, ele já avisa que quanto mais dias você colocar para entregar esse produto, menos destaque o seu anúncio terá na plataforma. Então se você, digamos que você está vendendo o mesmo produto que outro vendedor, e aquele vendedor ele despacha em 24 horas e você vai despachar em 3 dias, a preferência ali, digamos que vocês dois escolheram o anúncio lá com o maior destaque. Então a preferência vai ser do outro vendedor, porque o dele ele despacha em 24 horas e o seu somente daqui 2, 3 dias, enfim. Bom, então eu vou pegar aqui, só para você ver na prática isso daqui. Eu vou clicar aqui, vou pegar aqui esse anúncio no painel aqui, só para você ver como que você pode alterar o anúncio que você tem, ou se você está criando um depois de criado, você consegue fazer isso também. Então eu vou vir aqui em vendas, anúncios, ok? E aqui, olha só, isso aqui é uma conta só de videoaula que a gente utiliza, você vem aqui nesses três pontinhos, conforme você pode ver, e tem aqui a opção alterar. Clicando aqui onde diz alterar, vai aparecer para você aqui, lá mais para o final da página, olha só, você está carregando aqui, você desce aqui a tela, lá para o final, você vem aqui nessa opção aqui, disponibilidade de estoque, é algo novo, que o Mercado Livre ajustou aí poucos dias atrás, você informou que demora cinco dias corrido para disponibilizar seu estoque para venda. Então aqui, você clicando aqui, você coloca quantos dias você vai precisar. Ó, quanto mais tempo adicionar, menos exposição terá. Sempre mostraremos primeiro os anúncios com estoque disponível. Ou seja, é aquilo que eu acabei de falar para vocês, se você não tem o produto no estoque e o seu vendedor ele tem, né, a pronta entrega, você vai ficar com o seu anúncio com menos visualização. Quero que vocês comentem aqui abaixo, inclusive, o que você acha dessa mudança do Mercado Livre. Vale a pena? Será que é viável? Então, aqui você coloca, ó, este prazo é fixo, exclua, né, para você excluir aqui, quando ele não for mais necessário. Então, isso aqui serve para algumas coisas, como eu falei para vocês. Digamos que você vai trabalhar com o cross docking, você que vai fazer aí um dropshipping, você que vai ir buscar pessoalmente esse produto no seu fornecedor, tá, você que vai comprar pela internet primeiro aí do seu fornecedor e só depois que chegar que você vai despachar para o seu cliente. Existem várias formas, várias maneiras, né, de você utilizar isso aqui ao seu favor. Digamos que você tenha um fornecedor dropshipping nacional, então você já vende produtos que você tem no seu próprio estoque. Se for viável para você, no Mercado Livre você continua utilizando o seu endereço normalmente e anuncia também produtos de outros fornecedores e coloca um prazo maior, dependendo aí de como que cada fornecedor vai enviar esse produto para você, o prazo que cada fornecedor vai dar para você. E aí o que você faz? Vendeu? Entra em contato com o seu fornecedor, compra, quando chegar no seu endereço aí, você vai e despacha para o seu cliente. Então é importante aqui, ó, quando você colocar o número de dias, você ter certeza se o seu fornecedor, se aquele produto que você comprou do fornecedor, ele vai estar de fato com você neste prazo, para que você não tenha problema. É sempre bom colocar até um prazo um pouquinho maior, vai que tenha algum atraso, alguma coisa assim, já para você não ter nenhum problema. Se você trabalha com um produto que você precisa fabricar ele primeiro, enfim, você pode colocar aqui um prazo maior também. No passado o Mercado Livre perdeu muitos vendedores que trabalhavam já desta forma, fazendo o cross-dock e o drop-shipping, né? E o Mercado Livre colocou a política que o produto tinha que ser enviado em 24 horas, então isso acabou tirando muitos vendedores que vendiam antigamente aí no Mercado Livre. Mas isso aqui é algo bacana, só que você precisa usar também com sabedoria. Volto a dizer, o seu produto vai ter, a exposição vai ser menor do que aquele vendedor que vende o produto, a pronta entrega, é importante você ter isso em mente, se vai compensar para você, se vai ser viável, você pode testar primeiro. Por quê? Dependendo da situação, se você vende um produto, tem pessoas que procuram pelo produto mais barato, outras pessoas escolhem o produto porque aquele produto tem um brinde que está sendo oferecido, outras pessoas procuram aquele produto de um vendedor da cidade dela, por exemplo, se você está em São Paulo, provavelmente você pesquisa um produto para comprar no Mercado Livre de um vendedor que esteja também em São Paulo, porque vai chegar mais rápido, e não um fornecedor, um vendedor, melhor dizendo, que tem aquele produto que mora no Norte, Nordeste, porque você sabe que vai demorar mais para chegar aquele produto. Então, existem casos e casos. O importante é que agora o Mercado Livre ativou esta opção e você pode utilizar para essas maneiras que eu citei aqui para você, basta você acessar aqui e fazer essa alteração, tá bom? Se você não sabia dessa novidade, você pode fazer, comenta aqui abaixo desse vídeo o que você acha dessa alteração. Vai ser melhor? Vai ajudar muita gente? Se não é viável? Se é, não é? Comenta aqui, eu quero ouvir a sua opinião. Se você ficou com alguma dúvida sobre este assunto, comenta aqui também, que em breve eu respondo aqui para você o mais rápido possível, tá bom? Um abraço e nos falamos no próximo vídeo. Tchau!